Assassinos mercenários aceitando qualquer trabalho, contanto que seja por um alto e bom preço. Profissionais, quando o assunto é derramar sangue sem deixar vestígios. Tão frios quanto o gelo, os ensinamentos dentro da família Zodk é apenas um. Você é um assassino, não está nesse mundo para fazer amigos. O legado dentro da mais famosa família de assassinos é algo forte dentro do mundo dos caçadores. Todos os membros são extremamente poderosos, pois desde sempre são treinados, ou melhor, torturados para suportar qualquer tipo de dor. São treinados com o pior tipo de treinamento para fortalecer os seus corpos, força física, agilidade, instintos e principalmente o Nen. Emoções e empatia ao próximo são estritamente proibidos dentro dos Zodk, pois aqueles que são criados para assassinar não podem amolecer seu coração. De onde veio a família com as mãos mais sujas de sangue do mundo dos caçadores? Quem são os ancestrais de Quirua? Quer saber todas as origens da família mais perigosa de Hunter x Hunter? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Nossa árvore genealógica começa com o Marra Zodk, que até o momento não sabemos se o patriarca da família de assassinos é a mesma pessoa que Zig Zodk, o companheiro de Isaac Netero que foi com ele até o continente negro. Zig pode ser um irmão ou pode ser o próprio Marra Zodk. Então até Togashi se pronunciar a respeito ou termos uma tradução confiável, não vamos citar Zig Zodk na árvore por enquanto. Marra é o mais velho Zodk, apresentado dentro da trama, tão forte quanto o próprio Isaac Netero. De acordo com o Zeno Zodk, quase não temos informações nenhuma sobre o patriarca dos assassinos. Ele é indiretamente mencionado pela guia turística da terra dos Zodk durante o arco de resgate e a Quirua. E que Marra também já ajudou o próprio Karuto e Irume, seus tataranetos, a assassinar todos os 10 dons a mando de Kuroro Lucifer no arco de York New. Na primeira versão do anime de 1999 é onde podemos ver um pouquinho mais de seus movimentos e sua aparência. De acordo com o arco das eleições para presidente, durante as deduções de Quirua sobre as relações dentro da família, aparentemente Marra não compartilha quaisquer relações com os atuais membros da família Zodk. Então até dentro da família, Marra é completamente intocável e um mistério. Não sabemos se Marra Zodk teve um filho ou uma filha, mas sabemos que aquele que herdou seu sangue foi quem criou o Zeno Zodk, o neto de Marra. Zeno é um dos maiores prodígios dentro do Zodk, onde levou consigo o lema que sempre carrega, uma morte por dia. Ele é absurdamente forte, podendo chegar com seu dragão dourado sem que ao menos Neferpito e as demais formigas quimeras conseguissem sentir a sua presença. Embora Zeno já esteja bem idoso, não deixou que sua idade atrapalhasse seu raciocínio rápido e sua velocidade em combate. Um exímio estrategista e um dos melhores usuários de nem de todos os tempos. Zeno é aquele que por pouco não matou o Kuroro Lucifer. O velho assassino profissional teve um único filho, Silva Zodk, mais um dos grandes e temidos nomes dentro do mundo dos caçadores. O que seu pai tinha de velocidade e agilidade, Silva tem de pura força bruta, podendo esmagar Cheetos, uma das maiores e poderosas formigas quimeras como um mero inseto. Silva Zodk é o atual chefe da família, muito provavelmente sendo o mais poderoso deles nos tempos atuais. O chefe Zodk, por mais frio que seja, também demonstra ser extremamente calmo e pensativo, sendo até mesmo uma pessoa muito sábia e genial, ao ponto de perceber que Gon seria extremamente importante para o desenvolvimento pessoal de Kirua para ele um dia assumir a liderança dos Zodkis. A mente de Silva é tão afiada por ter um estilo único de agir que os assassinos de sua família não devem mover um único dedo até que a vitória esteja garantida. Por mais frio que o chefe Zodkis seja, ele demonstra ter carinho por seus filhos, como quando deixou Kirua levar a Lucca e a Nika consigo, principalmente na hora que demonstra interesse por saber das aventuras de seu próprio filho prodígio. Claro, existe a possibilidade de ser apenas fingimento com a finalidade de fazer Kirua ser o próximo chefe dos Zodkis. Com uma mente tão genial e ao mesmo tempo fria, feita de Silva, é capaz que os mais mirabolantes planos possam surgir dali. Em algum momento da vida, Silva conheceu Kikiu na Cidade Meteora e se casou com ela tendo cinco filhos, Irume, Miruke, Kirua, Aruka e Karuto Zodkis. Irume é o mais velho dos cinco irmãos, um completo sociopata desprovido de emoções, é impossível se ler qualquer expressão no rosto de Irume Zodkis. O assassino é dono de um dos nem mais perturbadores e macabros de toda a série. Não se importa de usar pessoas inocentes como seu exército com suas agulhas de manipulação, como alguém que não se importa nem de controlar a mente de sermão mais novo ligaria para desconhecidos. Afinal, Irume se tornou um dos membros da trupe fantasma contratado temporariamente para ser uma aranha. Você precisa estar disposto a jogar fora sua própria humanidade para acontecer isso. E para um Zodkis isso não é problema nenhum. Irume pode ser a definição perfeita do que um membro Zodkis representa, pois é tudo o que um assassino deve ser. Frio, calculista, sanguinário e desumano. Existe um termo chamado Alexitimia que é utilizado para descrever alguém sem emoções e sensações corporais. Irume Zodkis facilmente pode ser o sinônimo desta palavra. Já Miruke Zodkis é o segundo filho de Silva. E em comparação aos seus irmãos, ele é bem fraco, Porém, para compensar sua falta de força, ele treina o seu cérebro e raciocínio muito bem. Ele é capaz de criar bombas e tem ótimas informações sobre jogos perdidos. O terceiro filho do Silva é o atual prodígio da família Zodkis, um dos protagonistas de Hunter x Hunter. Kirua, o prodígio Zodkis é reconhecido por toda a sua família. Até mesmo o Miruke admite que Kirua tem o potencial de ser o assassino mais forte de toda a história da família. Quase a família inteira tem uma certa obsessão por Kirua e seu talento desigual. Tendo o raro dom que apenas 1 em 10 milhões consegue nascer. E com tamanho talento e genialidade, o garoto se tornou incrível. Sendo capaz de usar eletricidade quando transmutada junto do seu nen. E graças a isso foi possível alcançar a habilidade chamada Godspeed, o trunfo de Kirua. Essa habilidade permite que o jovem Zodkis alcance velocidades inimagináveis. Podendo rivalizar com os poderosos guardas reais de Meruen como Yope. Não podemos esquecer que o Godspeed permite que o corpo de Kirua lute e corra no modo automático. Uma habilidade completamente quebrada. No início da obra, muito sangue facilmente foi derramado por Kirua graças as agulhas de Irume injetadas em sua cabeça. Impossibilitando o garoto de lutar contra seus instintos assassinos. Só que no arco das formigas quimera, Kirua descobre e arranca essas agulhas de manipulação. Assim desbloqueando seu verdadeiro poder. E quando nos lembramos de Netero dizendo sobre o potencial sem limites da humanidade. Com certeza, Kirua pode facilmente se encaixar na lista daqueles que nunca existirão barreiras para onde o seu poder pode alcançar. Kirua tem um extremo amor por sua irmã mais nova chamada Aruka. E Aruka Zodkis é considerada uma aberração pelo restante da família. Por ter sido possuída em circunstâncias desconhecidas e misteriosas. Por uma criatura que parece vir do continente negro. Fazendo-a ter um segundo ser vivendo dentro de si chamado Nanika. Silva, o próprio pai de Aruka se refere a filha como uma criança sombria e incontrolável. E que somente a existência dela é um perigo para todos. O mais irônico disso tudo é que Aruka e Nanika são extremamente carinhosas e puras de coração e alma. Ambas não conseguiriam fazer mal nem mesmo a mosca se tivessem chance. O funcionamento das regras e dos poderes de Nanika são extremamente complexos. Eu já fiz um vídeo aqui no canal somente para explicar as suas regras. Porém para resumir, não se pode receber nada sem dar algo em troca. Quanto mais surreal for o desejo, mais perigoso serão as consequências e os pagamentos a serem feitos. Para fechar a árvore da família Zodkis, temos Karuto sendo o mais novo da família com apenas 10 anos. E somente com essa idade foi capaz também de se tornar um membro da trupe fantasma. Karuto, por mais que seja o caçula da família, é extremamente sanguinário e poderoso. Utilizando seus origamis de nem podendo fatiar por completo qualquer oponente usando simplesmente pedaços de papel. Por mais que às vezes seja bem sádico e cruel, ele tem um tremendo respeito e admiração por seus companheiros arenas ao perceber quão poderosos são comparados a ele. Karuto tem problemas de autoestima por achar que não é bom o suficiente para se igualar com os poderes da trupe. Mas demonstra ter uma enorme determinação para chegar no nível das demais aranhas. A família Zodkis ainda é cercada de mistérios. Desde a verdadeira identidade de Zig Zodkis até a identidade dos ancestrais dos assassinos. A fama dos maiores assassinos do mundo dos caçadores não é à toa. Pois todos da família nascem já sendo monstros acima de qualquer caçador comum. Não importa contra quem esteja lutando, nunca se deve subestimar um Zodkis. Pois caso você seja um alvo dessa família, se prepare. Você vai enfrentar os assassinos profissionais criados e treinados desde o dia que nasceram para te matar. E é isso meus amigos, esta é a árvore genealógica dos Zodkis. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Se você gostou, não esquece de se inscrever se ainda não fez isso. Deixe o like e compartilhe com seus amigos. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. E até os próximos vídeos.